Eis que você tá cheio de entrega, aí o marcador de combustível não tá marcando direito, aí você vai confiando, confiando e daqui a pouco acaba a gasolina. Mano, eu fiquei na mão, moleque. Olha que eu tô aqui na frente do morado. Aí eu fui no... não tinha um galão, mano. Fui no posto ali e o cara descolou dois tubinhos, né, mano, pra colocar a gasolina. Cada um vai um litro pra poder chegar no posto. E eu crente que o marcador tava marcando certo, mas essa merda aí, ó. Aí eu tô com as entregas ainda. A entrega aqui, ó, as entregas aí, aí me acaba a gasolina. Oh, meu Deus do céu, viu? Todo castigo pra pobre é pouco. Aí beleza, rapaziada, eu vou colocar aqui a gasosa e vamos meter macho com as entregas. Salve, rapaziada, do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo na paz por aí. Hoje, sabadão, né, pessoal? Eu gravei um vídeo, né, meu, com alguns detalhes aí, meu, da correria que eu tenho que fazer no dia a dia aí pra manter um rendimento legal trabalhando com a Fiorino, né? Eu tive que me adaptar legal, né? Porque caminhão é melhor, mano, na moral, certo? E aqui, ó, sabadão, né, mano? Depois de muito trampo, né, mano? Vamos comer aquela pizza, né, moleque? Tá servido aí, mano? Vamos ver do que que veio essa aqui. Tá servido aí, mano? Pode pegar um pedaço aí, ó. Você é bem-vindo. Beleza? Acompanha o vídeo aí, mano. Rapaziada, iniciando mais um diazinho de trabalho aí, mano. Se quiser uma retirada aqui nessa casa lotérica, mano, certo? Retiramos os equipamentos usados, né, do dono da lotérica aí. Tem até um cofre aqui, pessoal. Obviamente vazio, né, mas o cofre é desse tamanzinho, mano, bagulho pesado, pai. Nós vamos sofrer pra subir com esse cofrezinho lá no local da entrega, né, mano? Estamos aqui na região do Santo Amaro, né, mano? João Carlos Silva. Nós vamos levar pra região do Morumbi. Beleza? Então é isso, rapaziada. Aí, ó, um pouquinho a coisa, certo? Depois eu falo pra vocês como é que foi o andamento do trampo aí. Ó, ó. Cadê? A ajudante tá morta aí já, ó. Beleza, rapaziada. Então bora aqui, bora. Vai, rapaziada. Chegamos aqui dentro do condomínio. Vai pra esse prédio aqui, ó. Começar a descarregar aqui. Bem tranquilo, né, mano? O único ruim é que não dá pra entrar ali na garagem, né? Se desse pra entrar na garagem, é mais fácil. Mas, de qualquer forma, é trampinho de boa. Vamos lá. Vai, rapaziada. Quase acabando já, meio pouquinho a cor. Agora, esse aqui, pessoal. Esse aqui é o chumbo, mano. Rapaz, desse tamanhinho, como pode, né, mano? Pesar tanto assim, né, mano? Aí. Das antigas, né? Esse aí vai dar um trabalhinho. Mas vamos aí. Rapaziada, iniciando mais um vídeo. Estamos aqui na região do Butantã. Tá todo dentro da residência, né, mano? O morador foi tomar um café lá. Fiorinex aí, rapaziada. Não pode deixar parada aqui na rua, né? Meu, com a avenida ali. Pode tomar uma mutinha, né? As matinhas aqui em cima. Já organizei. Toquinho, freio de mão. Fiat e Fiorino tem freio de mão ruim, mano. Às vezes, pro Paraná descida, eu sempre foco o Toquinho ali pra garantir, né? Esse Toca aí já vem de lá da Bongo, né, mano? Sempre usava ele. É meu parceiro aí nos transportes. Beleza? Vamos esperar aqui o morador pra começar a carregar o veículo. São poucas coisas, só malas e caixas, beleza? Aí, rapaziada, a Fiorinex já tá carregada, mano. Que pode ver que é baixinho. Não dá nem pra vocês verem o tanto de carga, né? Bem pouca coisa mesmo. Essas pensõezinhas, né? Aqui na região do Butantã. Tem um terreno com um monte de portinha, né? Que as pessoas moram. É um cubiquinho, né? Bem pequenininho. Aí as pessoas têm pouquíssima coisa mesmo. Aqui só tem caixa de maior aqui. E a televisão que é de 32 polegadas, né, pessoal? A merda aqui foi o seguinte, pessoal. O cara falou pra mim que ia pagar via cartão de crédito. Esqueci de carregar a maquininha, mano. A maquininha tá descarregada. Aí eu vou ter que falar pra ele... Fazer a transferência. Vamos ver se eu consigo, né? Ela tem um pontinho de nada de bateria aqui. Vamos ver se a gente consegue, né, mano? Então, tá saindo aqui do Butantã. Tá indo pro Campo Limpo, mano. Bem pertinho, beleza? Eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês alguns trechos lá descarregando. Rapaziada, o serviço já foi finalizado agora, né? Eu não consegui gravar lá os trechos do transporte. Agora eu tô nessa lojinha aqui atrás. Tomando uma canseirinha, né? Eu vou retirar algumas... Algumas encomendas. Porque assim, né? A gente vai conseguir montar um faturamento melhor, né? Então, eu tava aqui na região. O serviço que eu fiz lá, como eu mostrei pra vocês, foi do Butantã até o Campo Limpo. Do Campo Limpo, já peguei uma retirada aqui da Shipify. Vou pegar essa retiradinha. Vou ficar aqui na região. Já tem um outro serviço marcado o período da tarde, beleza? E aí fica... Esse serviço que pega a mais, né? Da Shipify, ele serve pra melhorar o faturamento, né? Então, paga o combustível dos outros transportes que você vai fazendo. E acaba ficando livre o valor. Certo? Então, bora lá trabalhar. Rapaziada, então eu tô com a Fiorina aqui carregada, né, mano? Já tem uns pacotes. Coloquei uns dois pacotes aqui, que são os primeiros. E o restante é aí atrás, né? Bom da Fiorina, o Fique. Se tiver a rota cheia de entrega, você faz dando risada, né, mano? Que cabe coisa pra caramba, né? O contrário do carro de passeio, né? Mano, tem os prós e contras, né? Pra quando você tá trabalhando no carro de passeio. O carro de passeio é mais de boa. Você passa batidão. A Fiorina é um pouquinho mais perigoso, né? Um pouquinho, não, muito mais perigoso, né? Mas a gente vai desenrolando aqui, certo? Procurar pegar entregas que não caiam muito na quebrada é importante também de Fiorina, né? O carro de passeio, você entra em qualquer lugar, é suave, né? Se você souber andar, você for malandro, não acontece nada, né? A Fiorina é muito chamativo. Bora lá então, rapaziada, fazer essas entregas. Rapaziada, finalizamos aqui as rotas. Tô na quebradinha aqui, mano. Aqui é... Bom, já passei em duas quebradas. Das duas últimas entregas, mano, foi uma quebrada lascada, mano. Já de São Bento, fundão. Quebradinha aqui é tenso, mano. Aí, tipo assim, ali na fundão, mano, é sossegado até, né? Mas na que eu gostei de fazer a entrega lá, tinha uns bicos sujos, né? Começou a olhar pro carro, começou a puxichar de lado. Ixi, mano. Fiorina é foda por causa disso, chama muita atenção dos vagabundos. Nós é pobre e louco, nós entra qualquer quebrada, né, tio? Mas quem tem cu tem medo, né, mano? Tá ligado, né? Bom, pessoal, então eu mostrei pra vocês um pouco aí de como tá sendo a minha rotina com a Fiorina. Obviamente que, mano, trabalhar com caminhãozinho dá mais dinheiro e você trabalha menos. Trabalhar com a Fiorina você tem que fazer vários corre, mano, pra renda ficar legal. Mas tem opção pra você fazer isso, tem bastante coisa pra você fazer, mano. Graças a Deus. Aí você vai aqui, pega uma entreguinha aqui, faz um carretinho ali, tá ligado? Já vai somando tudo, mano. Entendeu? Não é um bagulho osso de fazer, mas você tem que ter disposição. Se não tiver disposição, mano, sem chance. Aqui, aqui é perto, aqui eu já tô saindo no campo do Cafu, no Jardim Irene. Aqui ainda é suave, mas peguei uma quebradinha, né? Eu não gosto de fazer, mas dependendo do horário, mano, dá pra você fazer de boa, tá ligado? Esse horário aqui são meio-dia e pouco, mas ainda dá pra você fazer, mano. Aí, ou mais tarde, no finalzinho da tarde, é mais arriscado, mano. Eu acho que o pior horário, mano, que tem pra você fazer entrega porta a porta, assim, na quebrada, é muito cedo, tipo nove horas, tá ligado? Oito, nove horas, ou no final da tarde, mano. Eu acho que é mais embaçadinho de fazer. Agora, tipo, o horário do almoço, das onze até umas duas horas da tarde, mano, é suave pra você fazer as entregas. Então é isso, rapaziada. Se dirigindo aí pra casa, agora vou bater aquela bola, é sabadão, hoje tem jogo, né? Vamos jogar lá no Jardim Dom José, mano. Meteram uma grama sintética nova. Quem é aqui da quebrada, aqui em Budazardes e tal, já conhece, né? O campo do Dom José ali. Os caras deram uma reformada lá. Então é isso, pessoal. Tô tendo que suar bastante pra ganhar uma grana legal, tá ligado? Graças a Deus aí, meu pai Silvio Eirão e minha mãe Aurelina me fizeram ser o que eu sou. O cara batalhador, que corre atrás e, mano, dá valor, né, mano? A transpiração, né, mano? Aquela, aquele corre que você faz quando o dinheiro vem, mano. Vem com um gosto, né? Você fala, caramba, mano. Trampei pra caramba e o dinheiro veio. Graças a Deus. Beleza, rapaziada? Então, se você não é inscrito já, se inscreve aí, que é nóis, moleque doido. Mano e mina, né? Falou, até mais. Como vai aguentar, rapaziada? Pegando fogo, hein? Assim que é bom de jogar, hein? Pra quem gosta, né? Meu jogo é o próximo, bora lá.